Bom dia a todos, eu também estou amizando, inaugurando um grande espaço para o Zé Linsman, um espaço cultural Linsman. É uma honra para mim poder estar aqui, ser amigos, nesse momento que eu estou na cidade de GV. Não só para a instituição aqui, eu estou em todos os que estão aqui, prescigiados por esse espaço e fazendo as suas exposições aqui. Tenham coragem e uma pessoa incrível, com coração aberto, para receber a todos nós. Eu sei.